Olha gente, o seguinte, o Israel esteve hoje pela manhã em um dos postos de coleta da campanha Apaidrim, vamos ver. Fala Rude, estou no supermercado Nova Estrela, localizado aqui na Avenida Clodoaldo Garcia, porque aqui também é um ponto de coleta dessa iniciativa do grupo RCN Apaidrim. Tá aqui o carrinho, inclusive, tá cheio, né? Bastante alimento, macarrão, papel higiênico, arroz, enfim, os três lagoenses estão doando aí o alimento para este projeto magnífico, essa iniciativa do grupo de arrecadar alimentos que serão doados à Apaidrim. Conversar com esse amigo aqui, você fez uma doação de um alimento, é importante ajudar o próximo nesse período ano? Com certeza, principalmente no frio, né? A pessoa agradece aí e a gente toma a disposição. Tá certo, muito obrigado. Pois é, tem aqui o posto de coleta no supermercado Nova Estrela, deixa eu pegar a minha colinha aqui, Rude, porque também tem outros pontos, supermercados Big, Tomé, também o de casa. Ah, lembrando que a Ordem Demolay também está fazendo a coleta aos sábados, então, se você tem alimentos aí para doar, basta entrar em contato com o pessoal da Ordem Demolay, que aos sábados eles fazem a coleta. Volto com você aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.